Música Bem vindos a mais um Quem está certo? Existem pessoas que se sacrificam por Deus Outras sacrificam outros por Deus Outras não comem animais por Deus Outras matam animais por Deus Outras rejeitam prazeres Não recebem sangue Tomam chás alucinógenos Se isolam Querem ir pra Colob Se tapam dos pés a cabeça Não usam calça Não exercem coito Se mutilam Etc, etc, etc E hoje iremos saber Quem está certo? E nosso convidado especial é Deus Que irá nos dizer Quem está certo? É um momento de muita expectativa Para os mais de 2 mil participantes de hoje Cada um com a sua crença E o resultado é... Nenhum Olha pessoal São milhares de crenças Estamos em tempo de nos unir E não de nos separar Não é o que você come, veste, usa, bebe, fala e acredita Que irá dizer se você está certo e o próximo errado O importante é o que você faz por esse próximo Respeitá-lo, entendê-lo e sempre fazer o bem Pois gentileza gera gentileza E não é só isso Minhas virgens Eu mereço se arrebatar Eu me explodi por você É o impostor Esse Deus é um brincalhão Esperamos que tenham gostado do programa de hoje E não percam no próximo E não é só um brincalhão E não é só um brincalhão E não é só um brincalhão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 GANHEI! Ha-ha! Conquistei 24 territórios! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eles são divertidos, fofinhos e aprontam loucuras! É claro que estamos falando dos humanos! Receba oferendas! Para mim! Divirta-se suas cidades! Melhores para a autoestima! E muito mais! Nenhum deus é feliz sem eles! Isso! Garanta os meus! Eu comprei humanos! Te cultuam! Levantam a sua autoestima! Isso! Exatamente isso! Mas vocês me enviaram dinossauros! Isso é um absurdo! Corrijam o problema! Eu quero meus humanos! Nem que eu espere milhões de anos por eles! Hã? 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 Deus Ismão Temos que louvar Temos que louvar Deus Ismão Defende-se com galinha preta Muito bom Agora, golpe da macumba Muito bom Deus, chuta que é macumba Deus Agora, traga a pessoa amada Lindo, não é gostoso Dá um beijinho aqui, ó Deus Deus, 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 Deus Deus, use o Dilúvio Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Oxalá, oxalá, oxalá Oxalá, use Imanjá Agora Deus, chula-se a baleia nele Deus! Ai, sobre a Copa do Mundo me diz uma coisa, é tu mesmo que interfere nos resultados? Pênalti! 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 Ei, Zodim. Calma pessoal. Não queremos causar um dilúvio aqui! Até porque, quem fez um dilúvio foi eu! Não fui eu! Fui eu! Não eu! Eu quem fiz um dilúvio! Fui eu! Não fui eu! Fui eu! Fui eu! Não foi eu regime! Você sabe quem é aquele deus ali? Sei lá! Ah, sujeito novo. Ai, essa dor nas costas. Tá reclamando do quê? Olha, tô fazendo um bicho muito legal aqui. Eu vou mexer também. Peraí, ajeita aqui no canto. É, tá muito estranho aqui. Pronto. Sopra, 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 sopra. Esse cara não existe. Quem é que não existe aqui, hein? Calma, calma, Deus, calma. A gente podia se entrosar com Deus novo, não? Você quis dizer entrosar? Siva é um Deus com poderes incríveis. Com sua dança cósmica, pode destruir o universo para que ele seja recriado novamente. Inventou a Yoga. Seu tridente destrói a ignorância nos seres humanos e é considerado um Deus supremo. Mas, como nada disso dá dinheiro, ele trabalha de garçom para ganhar a vida. Cadê meu pedido? Já vai, senhor. Mas ele não é um simples garçom. Seus quatro braços fazem dele um super garçom. Mesa 2, batatas, mesa 3, suco de manga, mesa 4, frango, mesa 5, salada. O que foi, Chico? Tenho medo de virar mitologia. Nossa, mas ainda tem gente que acredita em você. Deus? Foi. Não fica assim, Chiba. Olha, eu e Odin viramos mitologia. E não é tão ruim assim? É. E quem sabe você não vire um personagem da Marvel? Ah, eu vou acabar com ele. Calma, Odin. Calma. Pessoal, somos deuses. Onde está a nossa dignidade? O personagem é da Disney. Ah, eu mato. Calma, Zeus, calma. O que você vai pedir, Oxalá? Eu não preciso pedir. Eu recebo oferendas. Fagania, farofa, ganhinha, farofa. Ah, sushi! Nossa, mas que desespero é esse? Sabe o quanto? É difícil alguém me oferecer isso, sabe? Ei, pessoal. Podemos passar as nossas férias em algum lugar. Em qualquer lugar. Menos a Terra. As últimas férias que eu passei lá faz uns dois mil anos. Eu tive um caso com uma judia e até hoje eles falam disso. Deus, por que você nunca mais voltou a aparecer na Terra? Bom, a última vez que eu tentei foi na forma de uma pomba. Não deu muito certo. Três coisas que Deus poderia ter feito na Bíblia? Então, Eva, é só provar um pedacinho. Ah, não sei. Eu já te falei que maçã emagrece? Sério? Quem é que manda aqui? Hein? Hein? Você! Você! Então, Moisés, o faraó resolveu libertar o meu povo após a infestação de pulgas que eu mandei? Ah, não teve muito efeito. Como assim? Ah, são pulgas. O que você esperava? Liberta o meu povo agora. Não! Certo. Vou fazer, então, uma infestação de gafanhotos. Isso que não vai funcionar. Pense em algo maior. Sapos! Olha, olha, eu sei que eu sou um mero mortal, limitado e inferior comparado à sua grande sabedoria. Claro, claro. Mas posso dar uma ideia? Liberte o meu povo! Ei, deixa eu ver se eu entendi. Você quer que eu pegue um casal de cada espécie, de cantos diferentes do mundo, coloque dentro de uma arca menor que o Titanic e que eu, o senhor de idade, tome conta de tudo durante quarenta dias? Exatamente. Você andou bebendo de novo? Não. Eu posso negar esse pedido? Pode. Mas aí vou mandar uma baleia te engolir. Foi engraçado. Pobre Jonas. Olha, olha, eu sei que eu sou um mero mortal, limitado e inferior comparado à sua grande sabedoria. Eu já sei disso. Mas eu posso te dar uma ideia? Pokébolas. Eles estão de volta. Na maior missão de todas. Você deve tomar cuidado, Marte. Qualquer ação aqui pode mudar completamente o futuro. Tome isso! E isso! Não coma! E isso! E mais isso! Vocês estão estragando tudo! Mas ela ia te sacanear. Eu sei! E aventuras não vão faltar. Sinto muito, meu filho. Ordem de Deus. Isaac! Ele vai te matar! Lá! Pule! Você está bem, Jonas? Parem com isso! É importante essas coisas acontecerem para termos um futuro legal! Tipo o futuro que a gente veio? Isso! Ele vai não dar tudo e todos os humanos irão morrer! Aquele ali, o Noé, sabia disso tudo! Fez uma arca e não salvou ninguém! Rápido! Entre em todos! Espero que não se importe, mas fiz modificações no seu barco. Ele está chegando, doutor! Ele está chegando, doutor! Ele está chegando, doutor! Em breve! Oh, pai! Por que me abandonaste? Mas nós não! Ele está chegando! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Número 1, armas virarem peitos Por uma questão evolutiva, os mamíferos passaram a armazenar gordura extra para sobreviverem à escassez de comida nos rigorosos invernos O homem acabou herdando essa genética Só que não precisamos mais disso Por isso, será criado o botão UPGRADE Todos terão um! Deus acompanharia as tendências da humanidade e atualizaria para a próxima versão do homem Então seria só apertar o botão e... Atualização feita com sucesso! Ele será atualizado anualmente Número 3, árvores com Wi-Fi Se pelo menos tivéssemos uma caixinha de sugestões celestiais Seria um ótimo começo Pois teríamos uma ligação direta com Deus Ele poderia ouvir as nossas reivindicações Mas aí você pergunta Mas por que não é assim? Existem relatos de que Deus realizou feitos incríveis Quando apenas 1% do mundo acreditava nele Mas nesses últimos 2 mil anos Não vimos muita coisa acontecendo E está provado historicamente Que um líder que assume o poder durante muitos anos Sem oposição Acaba se acomodando no trono O reflexo disso É o mundo virando um caos Por isso Defendo que o que seria mais justo para a humanidade Seria eleições celestiais Todos os deuses Que já existiram e que ainda existem Poderiam participar E votaríamos do melhor As ondas de reza seriam captadas Pelo receptor contabilizando os votos Isso iria estimular o mercado celestial Pela disputa de poder Forçando Deus a tomar medidas Para não ficar atrás É o controle do homem moderno É só mirar para sua mulher Apertar o botão E... Todos que votarem em mim Terão um Mas lembre-se Aceitar presentes em troca de votos É crime Por isso Eu lanço a campanha Hashtag Eleições Celestiais já Participe Compartilhe Divulgue Escreva aqui nos comentários As suas ideias para melhorar o mundo Caso você fosse Deus Faremos uma cartilha E eu irei divulgar aqui no blog As melhores ideias E da próxima vez que você for rezar Pense bem forte no slogan dessa campanha Quem sabe assim conseguimos levar essas ideias para Deus Para que pelo menos Ele tome medidas paliativas inicialmente Mas só o fato dele gostar da caixinha de sugestões celestiais Já seria um ótimo começo Quando vai sair a comida? Não se mexa Rapidinho galera já volto Ah droga 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 que meio peixe Bem Pelo menos ainda tem a picanha Ah tá tudo dando errado Merda Putz falei merda Ah ele tá me ouvindo mesmo? Eu preciso tanto de comida Ô pai Por que me abandonaste? Ah garoto Valeu pai É Não tem uma picanha sobrando aí não pai? Ok ok Eu só tô perguntando Só tô perguntando Não teria uma manteiga ou um requeijão? Não Só pão mesmo Mas então pessoal Tem uma coisa a dizer Esse pão é minha carne E o vinho é o meu sangue Melhor comer só a salada hein E esse pepino? Não Esquece o pepino Eu desisto de tentar comer aqui Ai minha cabeça Vem cá eu posso saber onde o senhor esteve? Olha Maria Você vai ter que acreditar em mim Eu morri e ressuscitei Jesus de Nazaré Tá Você sai com seus amigos todos homens Não me avisa nada Só me fará de semana inteiro Volta com essa cara de ressaca E quer acreditar nisso Mas é verdade amor Verdade? Que nem aquela vez que você foi andar sobre a água e se perdeu Ou aquela que você disse que era filho de Deus? Ué mas eu sou filho de Deus Ah pra mim chega Você tem 30 anos na cara Mora com sua mãe E ainda não arranjou emprego Eu me mato naquela cozinha Pra alimentar todos seus amigos Maria Espera E sabe porque eles te seguem? Porque eles conseguem vir de graça com você Seu otário Essa é a verdade Amor Não fala isso E pode tirar daquele seu livrinho que a gente tá lá junto Ah Faz o seguinte Apaga isso tudo O que foi isso? Nada Nada Não foi nada Não foi nada Tá bom Tá bom Tá bom Eu digo Eu digo Foi uma interpretação minha Hã? Uma vertente Vertente? Vem comigo Quando criei a Bíblia Não achei que eu teria de ser tão específico Criar leis interpretativas Só gerou conflitos e desentendimentos Observe Deus disse para nos mantermos virgens até o casamento Mas não diz nada sobre dar o fiofó Então na bundinha pode Na bunda pode E assim surge uma nova vertente minha Caramba Isso se alastrou Ficou sem controle O mundo virou um caos religioso Esse aí até que ficou interessante Meu filho que criou Devemos amar a todos Como se fosse nosso irmão Já outros temos que deixar bem presos Esse aqui é lá do Antigo Testamento Matem todos que não acreditarem em mim Não tenham piedade Matem! 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 As pessoas vivem De acordo com a interpretação que tiram de mim O lugar, a situação, a necessidade Tudo influencia completamente na leitura Mas o maior problema É que todos se acham certos Mais dinheiro! Mais amor! Você tá errado! Você que tá errado! Não pode receber o fang! Eu também não vou! Deus, eu rezo para que meu filho passe no vestibular Deus! 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 Hã? Deus com Z! Aqui meu cartão, ó! Já parou para pensar que Deus tem que atender mais de 3 bilhões de pessoas? Tô de volta ao mercado e meus clientes são VIPs! Não se preocupe! Colocarei seu filho na melhor universidade deste país! Pública? Tem que ser pública! Rá! Essa linha é minha! Ah, mas temos que dar o melhor para o garoto! Me chamo Rá! Muito prazer! Hã? Mas me diga, o que ele quer ser? Engenheiro! Mas quantos anos ele tem? Dezessete! Viram? Ainda está muito novo para decidir! Não necessariamente! Pessoal, vocês podem me dar licença? O que está acontecendo aqui? Vocês estavam respondendo reza? É, bem, aquecendo ela para você! Eles estavam respondendo reza? Ah, vou ensinar a vocês a não atrapalharem mais os meus negócios! Calma, Deus! Calma! O que é isso? Para! Calma! Calma, Deus! Calma, devagar! Não, não, não! Com licença, eu já volto para atendê-la! Deus e irmão! Temos que louvar! Temos que louvar! Deus e irmão! Jesus! Eu escolho você! Jesus! Allan Kardec! Eu te invoco! Allan Kardec! Está amarrado em nome de Cristo! Jesus! Kardec! 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 Possessão de força! Jesus! Paz de Cristo nele! Jesus! 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 O que é que a baia não tem? O que é que a baia não tem? ... ... ... Sai capeta! Sai demônio! Sai desse corpo! Kardec! Possessão ninja! Jesus! Multiplica esse pão! Jesus! Defenda-se, Kardec! Oh! 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 Jesus! Bata Apocalipse Canele! KALEV Kordec! Kardec! Chakabu, torracuruba, maskara, tchulebifos, managavia! Ganhei de novo! Agora tem que esperar 3 dias... Oh! Vai jogar um baralho? Jesus Maria, eu sou o mensageiro de Deus E parabéns, você foi escolhida para gerar o seu filho Seu reinado não terá fim E uma nova era irá começar a partir de você Aposto que ele diz isso pra todas Não, não, é só pra você mesmo E esse Deus aí, ele é bonitão? Sim, sim, muito Ele é gay Oi? Ele é gay? Não, não Bem, mas ele tá querendo uma barriga de aluguel, certo? Certo, digo, não exatamente E ele por acaso vai estar junto comigo pra criar essa criança? Não Ele é casado? Não Ele é bonitão, não é casado Ninguém nunca viu ele com uma mulher E ele ainda quer a minha barriga pra gerar um filho dele Então ele é gay, meu bem, tá na cara Nossa, pensando por esse lado, até que... Sabia que eu sempre desconfeio daqueles anjinhos lourinhos de bunda de fora que ficam perto dele Mas então, você quer gerar o filho dele ou não? Depende, ué O que eu vou ganhar em troca disso? Bem, você será famosa Olha só, meu bem, vem cá Você acha por acaso que elogio paga as minhas contas? Não paga não Você pode falar pra esse seu deus aí que eu não sou palhaça não, tá? Ok, ok Eu pergunto pra ele se vai ter ajuda de custo Você fuma? Ah, o Paulão fumava, né? E aí... Paulão? Seria José? Bem, o José passa aqui de vez em quando também, né? Sabe como que é A mulher dele é virgem, não quer dar pra ele Essa daqui é a Rua da Figueira, manjedoura 32? Não, não, meu amor Essa aqui é a manjedoura 42 Ah, ufa Bem, foi um engano Finja que você nunca viu isso, ok? Ok, volte sempre Maria! Com licença, você é a Maria, não é? Sim Ok, perfeito Então temos muito o que conversar E então O que ela disse? Sim Uepa Neste mês Surge uma nova ameaça Eu tenho um exército Nós temos o Hulk Mas nenhum de vocês tem Apóstolo Zeferino O que estamos enfrentando? Ele lançou um vírus na população Todos estão achando que o amor de Deus é relacionado ao quanto você dá pra ele Estão cegos Dão tudo que tem Carro, casa, bens É simplesmente revoltante Maldito Calma, Thor Você não entende Era pra isso estar acontecendo comigo Resistir é inútil Sai desse corpo demônio verde dos infernos Eu estou curado Não há salvação Não haverá concorrência Seu idiota Eu sou um Deus E ele também Em breve Vim pedir ajuda Ele é muito forte Devemos colocar nossas diferenças de lado e lutar contra o inimigo em comum Na minha religião Vaca é um animal muito sagrado Não pode ser morte nem ferida E tem passe livre para circular pelas ruas sem ser incomodada No ocidente eu também conheço uma coisa muito sagrada O que? O churrasco O churrasco Olá Cabeça de elefante Cabeça de elefante Cabeça de elefante Cabeça de elefante Pense positivo Pelo menos não é a cabeça de um crocodilo Há algum problema? Digo Eu quero dizer É de um hipopótamo O que que tem eu? Eu quero dizer É de um cara azul Com quatro braços Com licença Me chamaram? Ah Eu desisto Não entendo por que todos acreditam em Deus e ninguém mais acredita em mim Como assim? Deus disse que um dia iria eliminar todas as pessoas mais do planeta E eu disse que iria eliminar todos os gigantes de gelo E daí? Como assim e daí? Você vê algum gigante de gelo por aí e vê? Mas não importa O mundo procurando respostas chegará a mim Nada disso Chegará a mim Chegará a mim Vamos ver O resultado do colisor de partículas está pronto, senhor Hum, enfim Poderemos conhecer a partícula de Deus Vamos ver no vídeo Chegaram a mim Partícula de Deus Partícula de Odin Odin Chega pra lá Eu não estou aparecendo Não, partícula de Deus Odin Odin Caro pecador, não somos vilões, somos injustiçados E se você também sofre com isso Liberte-se das amarras e vote na gente Nosso número é 666 Vote na gente, pois assim finalmente voltaremos ao poder Allan Kardec Vice-Chico Xavier Pela valorização do espírito no mercado Luto por um plano de carreira espiritual E o direito de reencarnar em outro planeta Pois aqui tá f*** Oxalá da galinha preta Da galinha preta Em defesa dos animais Se você é um animal, vote em mim Vamos rezar pela paz Vamos rezar pelo amor Ah... Vocês precisam de uma proposta Querer voltar ao poder não é uma proposta? Estou no poder há mais de dois mil anos e não quero que isso mude Sou Deus E essas eleições são uma babaquice Então vote em mim ou eu mando uma baleia te engolir Pelo reconhecimento e oficialização das novas religiões como Cucuísmo, jidaísmo, patatismo e pastaparianismo Pagalinha preta, pagalinha preta Mas parem é tudo As campanhas de Deus são financiadas por igrejas corruptas e fraudulentas Que visam o enriquecimento próprio e... Eu avisei Oh pai, oh pai, oh pai Poder Sai de mim, oh pai, oh pai Sai, capeta Tá sem fita Vamos ter que gravar de novo Que injustiça O que o malandraia tem O que o malandraia tem Influência política tem Dinheiro do povo tem Máfia legalizada tem Ganância por poder tem Só Deus que ele não tem Só Deus que ele não tem Direitos dos gays Direitos dos gays só por cima de mim 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 O que o Macedinho tem 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 Barba de profeta tem Tem Se não pagar o milagre Não tem Se não pagar o milagre não vem Tem Produtinho de cura tem Tem Chora na TV como um neném Só Deus que ele não vem Não sabe se curar tão bem Pra curar o seu joelho foi pro hospital Foi pro hospital, foi pro hospital Na casa do senhor não existe satanás Show satanás Show satanás Na casa do senhor não existe satanás Show satanás Show satanás Na casa do senhor Hum? 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 O que você acha? Eu tô ocupado, Odin. Ah, festa chata. Antigamente era tudo mais fácil. Se eu tivesse um problema, inundava tudo. Se não me respeitavam, inundava tudo. Mas agora estamos em tempos politicamente corretos. Não dá pra fazer coisa nenhuma. O jeitinho é colocar a culpa no capeta. Mas Deus, me conta, quantos anos você tá fazendo? Bom, eu tô fazendo... Deus estranho, aquele ali. Rá! Rá! Fala comigo! Fala comigo! Que foi? Que foi? Rá! Por um minuto eu pensei que... Ah, me dá um abraço aqui. Eu te amo! Eu sou um deus. Vocês são apenas semideuses. Falou o bonequinho da Marvel? Melhor que ser um desenho da Disney. Ah, é? Ah, é? Ah, eu vou te mostrar, moleque! Vem aqui! Marpa! Marpa, não! Não, não, não! Não vem, não! Ei, pessoal! Não devemos brigar. Devemos amar. Vem pra cá, seu marica! Viram? Até as crianças já estão se divertindo! E aí, quando eu falei na forma de um arbusto, o Moisés se cagou todo! Mas, Deus me conta, quantos anos você tá fazendo mesmo? Bom, eu tô na faixa do... Pessoal! Pessoal! Eu queria propor um brinde a esse cara maravilhoso! A esse amigo que tá aí há dois mil anos no poder! Todo mundo aqui sabe que isso é difícil! Porque, ó, o conselho que eu te dou, Deus, é... Aproveite! Porque, do nada, pode chegar um sujeito, um babaca e te tirar tudo! Todo o seu império! E aí, você é obrigado a fazer filme da Disney pra pagar as contas! Porque ninguém mais te cultua! Parabéns, Deus! Parabéns! Me solta! Me deixa falar! Eu não terminei! Eu vou enfiar um raio no meio do... Acho melhor servir o bolo! Me deixa falar! Eu não... Parabéns pra você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Eeeeeeeee! Para vem pra você! Ebaaa! Balcans? Deus! PORRADA! É PORRAAAA! É PORRAAAA! É PORRAAAA! É PORRAAAA! 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 Vocês devem estar se perguntando Por que eu chamei vocês aqui Os maiores ateus que já existiram Eu trouxe vocês aqui, senhores Porque daqui a alguns dias Nós vamos matar Deus Mas invadir a Céu é impossível Difícil Não impossível Vai ter uma festa para Deus no Boteco dos Deuses E todo Deus que existe E que já existiu Estará lá Nós vamos invadir essa festa O Boteco dos Deuses É um dos lugares mais protegidos do universo Nenhum humano nunca entrou lá Por isso, eu preciso das habilidades únicas De cada um de vocês Primeiro, teremos que passar pelos portões do céu Randy, é aí que você entra Eu preciso que você distraia os guardas E aí pessoal, querem ver um truque de mágica? Escolham uma carta Não mostra pra mim Isso, certo Me devolvam Então, essa é a sua carta? Não? Hum E essa aqui É a sua carta? Não? Ahn Uma vez lá dentro Vocês dois vão precisar de disfarces Daí ela perguntou pra mim Vem cá Todo anjo é andrógeno? Aí eu respondi pra ela Opa Vem cá Você já viu anjo de bigode por acaso? Espera um pouco Encontrando a sala de máquinas Hawking vai entrar no sistema central do céu Desligando as câmeras que levam ao boteco dos deuses Senhor, temos um problema Algumas câmeras pararam de funcionar Reinicie o sistema Até o sistema voltar Teremos 20 segundos para chegar no boteco Então rapazes Sejam rápidos E essa é a sua carta? E eu vou deixar o tempo Vamos lá rapazes, corram! Ok Estão todos aqui? Eu vou lá Emperrou ou o que? Não vai dar tempo Viu senhor? Está tudo certo Mas mesmo que a gente consiga chegar Nas portas do boteco Como iremos entrar? Bom Vai ter um bolo E Bem Dessa parte Eu não me orgulho muito Somos as strippers Deus tem um gosto estranho, né? Rapaz, se você quiser continuar nessa empresa Não questione os desígnios de Deus Muitas felicidades Muitos anos de vida Agora rapazes Deus Alcans Porrada Isso é mágica? Não É um truque perfeitamente explicado Bilhões e bilhões E tome essa E mais essa E essa outra E tome Fala Luz Essa é melhor festa Que eu já fui Toma Toma Satisfeito agora? Eu vim Eu vim Deus Sempre quando falamos Das proezas De nossos filhos Você desvia do assunto Parece até que tá escondendo algo Ah, besteira, gente Foi só coincidência Só isso Então Quantos exércitos Ele já derrotou? E gigantes Nossa Muitos, muitos Eu até já perdi a conta Pai Aí, paia Eu vim te mostrar A música nova que eu fiz Vamos dar as mãos Para a paz O amor O respeito Dos bichinhos E peixinhos Que surpresa Bem, pessoal Só um instante Em que eu vou lá fora E já volto já Eu trago a espada Eu trago o amor Bem Não se misture Com outros povos E odeie Os que cultuam Outros deuses Ame o seu próximo Como a você mesmo Que tal esse Todo homem Que trabalhar no sábado Deverá ser apedrejado É... Tá Que atire a primeira pedra Quem nunca pecou Olha, meu filho Eu acho melhor Cada um escrever o seu Senão vai dar encrenca Meu filho Não quer seguir Os meus passos É só uma fase, Deus Mostre a ele Como lutar E ser um grande guerreiro Isso tem que vir de você Em pouco tempo Ele estará matando Gigantes, bestas E monstros terríveis Meu filho Isso é uma espada Agora pegue ela E acerte aquele alvo Ei O que é que tá vendo? Aí pai Mostrei pra espada O quanto é errado matar Agora eles são amigos E estamos cantando A música da amizade Encontrei Jesus E eu te amo Os amigos estavam felizes Não Eu já disse pai Não quero superpoderes Mas o Hércules e o Thor Não importa Eu sou pacifista E contra a violência Mas você precisa matar um gigante Enfrentar exércitos Mas a minha proposta é outra É sério que você não gostou de nada? Não Agora tira isso de mim Eu achei que você fosse gostar Não Não gostei Nem o laser Não Oh senhor Mostrai-me o caminho Venha meu povo Passem Ah O que é que você tá fazendo? Eu tô salvando o meu povo E eu tô salvando o meu? Mas vocês escravizam pessoas Todos escravizam nesse século Quando o seu povo sair da escravidão Também vai escravizar outro povo Isso não é argumento Mas o seu povo é o vilão do meu O meu povo contribuiu pra humanidade Com conhecimentos avançados em engenharia, matemática e astronomia Você nos jogou pragas terríveis Matou milhares dos nossos E eu não vou permitir que você mate o resto E você vai se ferrar E você vai se ferrar E acho que deu o tilt Será que você falou certo? Não sei Eu só disse Mostrai-me o caminho E bati o cajado Onde você bateu? Aqui, ó Tenta bater em outro lugar Já viu, seu narigão? Você vai virar mitologia Você quem vai? Desculpa Não é nada, pessoal Eu não vou passar nem a pau Eita Tá dando errado Olá Eu sou o Deus do Egito E te digo Que o caminho é seguro Qual Deus é você? É Aquele Que parece um papagaio É a águia Isso, isso Águia Águia Você passou no teste Parabéns E agora vá Vá Que o caminho é seguro Ok, obrigado, Rá Vamos, homens Atrás deles Ontários Deus, Deus É horrível, horrível Uma tragédia O que foi, Adão? As mulheres Elas Elas estão trabalhando O que? Estão querendo direitos iguais Não Não querem cuidar dos filhos sozinhas Estão ganhando independência Não pode ser E o pior O que? Tem alguma coisa mais terrível? Elas já abrem potes de palmito sozinhas Elas não precisam mais de nós, tá ligado? Eu sabia que esse dia chegaria Eu sabia que esse dia chegaria Mas por precaução Eu criei uma criatura terrível Que seria a única coisa capaz de deter a independência feminina Eu criei o Kraken Oh, não O Kraken não Soltar o Kraken É a única alternativa, Adão Mas isso é demais, Deus Pobres mulheres Se as mulheres se igualarem aos homens Meus textos ficarão defasados Mais do que já tá? Ninguém vai perceber e... Chega, Adão Chegou a hora Mas Deus E se o Kraken não for suficiente? Então lhe darei asas